Distribuidor FM, eles trabalham adivinham com o que? É claro, né? CDs. Certo, seu Fabrício? Certo. CDs de montão, de várias, bem, enfim, do que você gosta? MPB, rock, samba, jazz, música de cinema, instrumental, eles têm aqui, conseguem um preço bom. Você facilita o pagamento, Fabrício? Facilita. Acima de 50 reais, dividido às vezes. Compra no ato... 30 dias? 30 dias. Chegue para 30 dias. Hum, nós separamos algumas coisas aqui, por exemplo, uma distribuidora, a Laser, fazendo uma promoção especial aqui, ó. Então, qualquer CD da Laser, que eu vou mostrar, quanto que você faz? 9,90. 9,90. As 100 melhores do cinema, 9,90. Tá, o que mais aqui? Eternamente Boleros, também da Laser, 9,90. Golden Records, o que tem aqui? Deixa eu ver. Olha só, Carole King. Também 9,90, é isso? 9,90. Ray Charles, o que mais? Charles Aznavoo, enfim, né? 9,90. Aqui, ó. Piano Espetacular. 9,90 também. 9,90. Da Laser. Agora, se você quiser esse outro aqui, que também é da Laser, ligado no sucesso, quanto que você faz? 12 reais. Aqui tem um montão de coisas, olha, deixa eu ver. Tears for Fears tem... Woman in Chase. Police. Every breath you take. Que mais? Sailing, com Crystal Cross. Ah, Kate Bush, lembra? Woman in High. Então, tem aqui, não tem? Tem. Tem aqui, eu pareço, essa voz minha, parece a Kate Bush. Que mais? California Dreaming. She, com chá de chá. Do Charles Aznavoo. Enfim, tá? O que eu repete o preço? 12 reais. E olha, acima... 12 reais? Redondinho? E acima de 50 reais, ele facilita em duas vezes, e qualquer compra que você fizer, cheque pra 30 dias, tá ok? De segunda a sábado, das 9 às 10, domingo, abre, das 9 às 8. Promoção até a próxima, sexta-feira. Distribuidor FM, Chaviar de Toledo, 32 no Centro, fone 223-1495. Vamos ouvir? Música, vamos pra lá então? Tem uma coisa, vem aqui, vem aqui, a gente sai.